Já imaginou passar um dia, um dia bem, sem as dores que tanto te incomodam durante todo o dia? Não precisar tomar aqueles comprimidos diários para aliviar uma dorzinha que está te pegando? Voltar alguns anos atrás onde não tinha nenhuma dor que te incomodava? E ainda mais, você pode fazer tudo isso sem precisar de ajuda de nenhum profissional. E ainda mais, ter qualidade de vida para você cuidar de você e cuidar da sua família. Experimentar, voltar no tempo e ter a experiência de um novo eu. Eu vou te contar uma coisa, hoje eu sei como me livrar das minhas próprias dores e não sempre mais os incômodos. Literalmente, hoje eu sei me controlar sem me equilibrar, o que acontece com o meu corpo. E te digo uma coisa, isso é possível para você também. E se você quer saber qual é o caminho, respire fundo e vem comigo. E se você quer saber qual é o caminho, respire fundo e vem comigo. A próxima! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Legenda Adriana Zanotto